Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Estamos novamente aqui na Fiat, na Fiat Barigui, aqui na unidade do Portão. E aí a gente já fez o vídeo aqui do Pulse, né? E agora a gente vai fazer do Fastback na versão Limited Edition, beleza? Galera, preço do carro tá saindo a 160 mil reais nessa cor, óbvio na cor preta. Com essa cor aqui você aumenta mais 1.990, 2 mil reais. Vamos botar assim, saindo a 162 mil reais, beleza? Começando pela frente, a gente tem aqui farol todo em full LED, desde farol alto, farol baixo. Luz de seta também, DRL. É diferente do Pulse, né? Que o Pulse tem a seta halógena, por mais que sejam faróis bem parecidos. Mas aqui a gente tem todo o conjunto em full LED. Sensores de relacionamento frontal também. Mudou muito da versão... não mudou muito, mas assim, tipo de coloração mudou da versão do lançamento dela, que antigamente vinha a Black Piano aqui na parte do capô na frente. Agora ele vem em prata, tanto na parte da frente, quanto ali na entrada de ar. E também no para-choque, na parte inferior aqui também. Motorização já é a mesma, 185 cavalos acoplado a um câmbio automático de 6 velocidades. Lembrando que pra essa motorização de 185, o câmbio é automático. 130 cavalos, a gente tem um câmbio CVT, beleza? Grade frontal, logo da Fiat em cromado. Temos também ali Black Piano na grade frontal. Bem legal também. Na lateral a gente tem o bedzinho aqui do Limited Edition, tá? Acima dele somente a versão Abarth, beleza? Retrovisor e teto na cor Black Piano com o repetidor de seta. A roda de liga leve também mudou. Já não é mais aquela roda que agora tá vindo na versão... Eu esqueci o nome da versão intermediária, né? Mas... Impetus, né? Na versão Impetus tá vindo a roda que antigamente era aqui do topo de linha Limited Edition, né? Então a gente tem aqui uma roda aro 18 polegadas, 215 e 45 aro 18 polegadas. É uma roda bem bonita. Inclusive a galera gostava muito dessa roda que era opcional assim que lançou o veículo, ok? Bom, chave presencial com abertura, fechamento, abertura de porta-mala. Temos também partida remota aqui do veículo de acendimento das luzes, beleza? Detalhe pra entrar no veículo. É legal que a gente tem um botão, porém diferentemente da Volkswagen, ele não perdeu aquele sensor que você coloca a mão. Então colocou a mão, ele faz a abertura, pra fechar você aperta o botão aqui e faz o fechamento. Bom, aqui no retrovisor a gente também tem iluminação de poça em LEDzinho aqui, que é bem legal. E temos também rebatimento do retrovisor, ok? Aqui no lateral a gente tem os frisos, que antigamente era um cromado escurecido. Agora ele vem em cromado, bem legal. Iluminação em LED, galera. Toda iluminação em LED, desde luz, desde lanterna, seta e ré também. Na parte de trás a gente tem o logo da Fiat em cromado. Câmera de ré também aqui. Sensor de estacionamento traseiro. A abertura do porta-mala com botão elétrico. E aqui a gente tem 600 litros de capacidade VDA, beleza? Tampão do porta-mala, ele é dobrado. Temos também banco bipartido ali. Aqui a gente tem um pneu de rodagem temporária de no máximo 80 km. Iluminação do porta-malas aqui em LED. Temos dois puxadores aqui pra você fazer... Ah, tem easter eggzinhos aqui, ó. Bem legal. Dois puxadores aqui pra você fazer o fechamento. Plaqueta Powered by Abarth. Aqui flashback em cromado. Antena de teto é Shark. Desembaçador, brake light em LED também. Bom, agora a gente vai pra parte de dentro mostrar o interior dele. Aqui no interior, ele é basicamente o pulse ímpetus, né? E a gente espera que a reestilização venha assim. Porque aí ia ficar muito legal. A gente tem aqui acabamentos que mudaram também. Isso já vinha na 24, tá? Mas na 25 permaneceu. Então a gente tem acabamento em couro. Aqui com costura dupla. Que ficou bem legal também. Aqui a gente tem acabamento plástico. Temos aqui o apoio de braço com costura dupla aqui também. Vidro de um toque pra todos. Rebatimento do retrovisor aqui. E a gente tem também o tilt-down. Deixa eu ver se eu lembro como que a gente rebate o retrovisor. Deixa eu ligar ele aqui. Ele tem farol automático. Vamos desligar aqui. Se eu não me engano, você deixa no meio e bota a seta pro lado. É, olha lá. E aí faz o rebatimento. Você deixa a posição aqui no meio. Ele tem esquerda, meio e direita. E aí... Nossa, o rádio está ligado. E aí você deixa aqui no meio. E pra abrir, você aperta o botão pra fora. E pra fechar, aperta o botão pra dentro. Ele fecha o retrovisor. Bem legal. Bom. Objetos aqui. Como eu havia dito, couro com costura dupla. Saída de ar-condicionado. Painel digital. Volante. É o mesmo volante do pulso. Então, a gente tem aqui a parte de controle de cruzeiro. Finalizar. Viva a voz. E realizar a chamada. Computador de borda. Limitador de velocidade. E o escorpiãozinho aqui. Que eu acho bonitinho esse botão aqui. Não sei se está focando aí. Acho que não. Mas o escorpiãozinho está aqui. Bem legal. São 185 cavalos. É muita força, mano. Aparel digital. Você consegue modificar. Algumas opções. Apertando o botão aqui. Deixando mais clean. Tem outras opções aqui também. Você consegue configurar. A parte de iluminação. Som. Configuração principal. Enfim. Isso aí a gente já está cansado. Não teve mudança nenhuma. A gente já viu isso. Em outros modelos aí. Nos anos anteriores. O mesmo modelo da Fiat. Tanto o Pulse quanto o Fastback. Aqui também a gente tem. A mesma multimídia. Então aqui a gente tem uma multimídia. De 10.1 polegada. Inclusive eu gosto de fazer isso. Em todos os carros da Fiat. Quando tem uma câmera boa. A gente precisa elogiar. Olha essa alta definição. Da câmera. Inclusive a gente tem. Esterço aqui também. Das linhas dinâmicas. Menu principal. Aqui você consegue. Ter uns atalhos. Então você pode pegar algum atalho desse aqui. E jogar lá para cima. Como por exemplo. Bússola. Você clica aqui na bússola. E rasta aqui para cima. E ela fica aqui. Bonitinha. Então se você precisar da bússola. Você clica aqui. Ele já abre. Direto. Então são os atalhos. Bem legais. Sem contar com as páginas. Que você também consegue colocar aqui. Minhas páginas. Adicionar página. Você pode colocar isso aqui. De quatro em quatro. Adicionar aqui. Por exemplo. Conforto. Aqui você pode colocar. Navegação. Então tem uma série de coisas. Que você pode. Colocar como atalho. Na verdade você não sai da tela principal. Para nada. Você mexe tudo aqui. Parte de mídia. Aqui também a gente tem a parte de mídia. Entre as estações de rádio. Aqui você controla também a posição de saída. Velocidade do ar condicionado. Bússola. Bússola não. Perdão. Navegação. Então a gente tem o GPS integrado aqui. Isso é muito legal. Muito bom também. Parte de configuração de telefonia. Configuração de veículo. Ok. Aqui você consegue fazer várias configurações de veículo aqui. E aqui alguns apps aí a mais para você estar mexendo em algumas categorias que você precisar. Saída de ar condicionado. Fica aqui ao centro. Aqui a gente tem detalhes em couro também. Aqui é o mesmo comando de ar condicionado. E a parte também de segurança do carro. Então a gente tem a parte de mídia aqui que é volume para desligar. O TC+, sensor de estacionamento para desligar. Permanência em faixa aqui. A gente tem aqui também a parte de mídia. Travamento. Mídia é para mutar e para escurecer. A parte de travamento das portas. Recirculação de desembaçadores. Ok. Botão do alto. Aqui a gente tem para desligar o ar condicionado. Eu nunca sei quando ele está ligado ou desligado. Limitização desligada. Ó. Apareceu ali. Inclusive aciona até isso aqui, né? Mas. Beleza. Aqui você controla a temperatura. Aqui você controla a velocidade. Tá? Bem legal. Ok. Temos também carregamento por indução. Temos aqui duas USB do tipo C e do tipo A. Câmbio automático. De seis velocidades. Inclusive aqui a gente está na parte da câmera de ré como eu falei para vocês. Tem troca sequencial também. Inclusive tem um mostrador ali no painel. Bem bacana, né? Essa é a parte que eu mais gosto. Freio de mão eletrônico. Ok. Tem configuração também no painel. Quando você coloca em D, ele automaticamente já solta o freio de mão eletrônico. Isso aí você configura ali. Mas se você gostar, como eu, de apertar o botãozinho, você coloca em D, aperta o botãozinho e ele vai. Lembrando, quando você coloca o cinto, ele também libera o freio de mão eletrônico. Ele só vai liberar quando você coloca o cinto de segurança. Dá para mexer tudo aquilo na multimídia também. Auto-hold aqui. Segura o carro em descida. E aqui eu chamo de start-stop. Tem gente que chama de stop and go e tal. Enfim, eu chamo de start-stop. Porque aqui, na verdade, start-stop seria isso aqui, né? Para você ligar e desligar o carro. Isso aqui, na verdade, quando você para no sinal, o carro desliga. Eu não gosto disso, tá? Mas, enfim, não tem como desabilitar. Você consegue desabilitar, mas quando você desliga e liga o carro, ele não grava a última memória, né? Então ele acaba voltando. Dois porta-copos aqui, um porta-objetos aqui embaixo. Inclusive, um porta-objetos bem fundo aqui. Você pode guardar algumas coisas aqui. Não coisas altas, tá? Porque vai bater no porta-copos. Mas caso você não precise de porta-copos, pode botar uma agenda, enfim, alguma coisa mais alta aqui. Beleza? O console é todo em black, piano, bem legal. Aqui a gente tem o apoio de braço, com costura dupla também em couro. Inclusive, esse couro é bem macio. Você consegue fazer a abertura aqui do porta-objetos aqui embaixo. Temos um porta-lenço aqui também. Banco. É um banco bem bonito, tá? Eu gosto desse banco. É um banco bem bonito. Um desenho bonito, tá? Não é perfurado assim como no Pulse... No Pulse... Rapaz, eu estou esquecendo o nome dos carros, velho. O Pulse topo de linha não é o Abarth. O Pulse... O Pulse limita... Eu esqueci o nome agora. Jesus do céu. Eu vou lembrar, mano. Audace CVT 1.3... Ímpetus. Pronto, lembrei. Ímpetus. Não é perfurado igual no ímpetus, mas tem um desenho bem bacana também. Um desenho depois de cabeça bem bonito. Regulagem do cinto para o passageiro. Provavelmente tem do motorista também. Ok? Beleza? Interior todo preto. A alça aqui, ela despenca. Ela não desce suavemente. Aqui a gente tem o espelhinho, né? Iluminação fotocrômica aqui também. Bem legal. E aqui a gente tem o portinho aqui com o porta-objetos aqui. Beleza? Bom, esse é o carro. Eu achei bem bacana. Vamos dar uma olhada lá atrás? Quatro airbags, dois frontais e dois laterais aqui. Faltou de cortina, mas a Fiat alega que o lateral, ele é grande. Então, faz aqui o papel do airbag de cortina, né? Enfim. Vou deixar a chave aqui dentro. Deixa eu botar ela aqui. Guardar a chave aqui. Vamos desligar o carro. Eu falei para vocês, né? Farol automático, né? Limpador fica aqui do outro lado. Pedal shift aqui também. E regulagem de altura e profundidade do volante. Isso é até bom demais. Plaquetinha, ó. Limited edition. Olha que legal. Essa plaquetinha eu acho bonita também. Vamos dar uma olhada aqui na parte de trás? Aqui na parte de trás a gente tem um espaço mediano. Não entendeu? Inclusive, eu acho que ele não é tão espaçoso quanto o T-Cross. Até mesmo por causa da posição de sentar, eu acho o T-Cross um pouco mais confortável. Eu me sinto mais alto no T-Cross. Mas é um espaço bom, tá? E está regulado para mim. Eu que tenho 1,85, está um espaço bom, né? Quem é menor do que eu vai muito confortável aqui atrás. Aqui a gente tem o espaço para a cabeça. Ele é baixo, ele é limitado. Então, se você for alto e encostar a cabeça no apoio de cabeça aqui, sua cabeça vai ficar batendo aqui por causa dessa descida aqui do fastback, ok? Mas, normalmente, ninguém anda assim. É difícil andar assim, né? Quando eu entro no carro, eu fico o tempo todo assim. Então, eu tenho um espaço melhorzinho aqui para a cabeça. Não é tão ruim. O T-Cross, por exemplo, eu gosto de comprar com o T-Cross, galera, porque é um carro... São dois carros que chamam a minha atenção. O T-Cross, por exemplo, se tiver o teto solar, ele tem aquela rebarba aqui, que provavelmente atrapalha um pouco, incomoda um pouco quem está atrás. Mas, enfim, é questão de gosto. Bom, aqui atrás a gente tem apoio... Ah, diferente do pulso, a gente tem apoio aqui, ó. Em couro também, a parte de trás. Isso é legal. Temos o porta-revista aqui. Saída de ar-condicionado. Duas USB. Uma do tipo A e do tipo C aqui embaixo. Vocês não vão conseguir ver. Mas tem duas aqui, ó. De carregamento rápido. Banco. Segue o mesmo modelo da frente, bipartido, com costura branca, todo em couro. Teto também aqui em preto e tal. Cinto de segurança para os três ocupantes. Apoio de cabeça para os três ocupantes. Com Isofix também, beleza? Bem bacana. Bom, esse foi o flashback. Lembrando que ele está com 18 mil de bônus, tá? Eu nunca entendi essa questão de bônus, né? Porque o carro custa 160 mil reais. Só que você tem um bônus de 18 mil. Se eu tenho um bônus de 18 mil, na minha cabeça, o carro tinha que custar 18 mil a menos. Ou seja, fazer uma conta rápida aqui, 142 mil, seria isso? 42... é, 142 mil deveria custar. Mas não. Mas aqui está com um bônus de 18 mil, mas só se fosse o carro na troca. O que eu acho que acontece? Provavelmente, esse bônus de 18 mil vai ser avaliado no teu carro. Então, se o seu carro valer 50, ele vai passar a valer 68 mil de entrada. E você paga o valor cheio, que é 160 mil reais. Acredito eu que seja assim, né? Porque só vale se for o carro na troca. Mas, enfim, né? Muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. E fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.